Lucas, capítulo 7 O Centurião de Cafarnaum E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e morimbundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam São, o servo enfermo. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da casa da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia dois discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, Dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros, e outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês-tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, A tua fé te salvou. Vai-te em paz. E aí E aí